Olha pra câmera lá Fechou? Beleza Então vamos lá Bom gente, a gente tá fazendo um novo tipo de... De vídeo De vídeo Agora viramos comentarista Dos mundos das duas rodas É isso aí, porque Olha, tava navegando na internet Hoje, né? Foi hoje E quando de repente a gente tá de cara Com o que? Com o que a gente tá de cara, Bill? Com ela Com ela, rapaz Com ela, cara CBR250 foi anunciada lá na Tailândia Mas mano, que moto louca, velho Que moto louca Pega aí umas fotos aí, Bruno Pera aí, cara Ó, vamos lá Não sei se vai dar pra vocês verem Rapidinho, pera aí Tem que começar, Bruno, com a moto inteira Calma, filho, calma, calma Aí, ó, vira ela aí Porque essa porra não quer rodar Não quer girar esse preço Deu ruim, deu ruim Aí, não quer aqui, ó Aqui, beleza Aí Aqui, ó Veja bem Olha que moto é essa Pera aí Tá bom, velho Que pressa pro caralho Olha aí, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Vai ser por causa do reflexo Bota um pouco mais pra trás Aqui, ó Ó que moto louca, velho Essa é a nova 250 Lá na CBR A nova CBR250RL É, lá na Tailândia Ela vai sair 250 Dizem rumores que ela vai ser 350 também A gente não sabe ainda Olha lá, ó Agora ela aí Essa aí é a foto que tá na descrição do vídeo Então, vocês já devem ter visto essa foto A moto tá linda, velho Nossa senhora É, ó O que a gente sabe, pelo menos Porque o vídeo que eu assisti dela lá É dois malucos lá na Tailândia Tô tendo nada de tarandês nessa porra Mas... Olha os dois malandrinhos aí, ó Olha lá Que bonitão Ah, e o retrovisor dela Ela vai pra todos os lados Não só, tipo No rebate, só assim Você pode virar ali pra frente também Você pode fazer um monte de coisa Um monte de coisa Vou mostrar mais uns detalhes aqui da moto Aqui, ó A frente dela também Olha lá A parte de baixo Seria um farol E em cima Se você pode ver melhor É a lanterna É o pisca dela É o pisca O pisca é essa parte aqui, ó É, que parece um olho Isso Isso, é isso aí Massa demais, véi Massa demais Passa aí mais algumas aí Aí, ó Melhor aí, ó Aí, tá vendo? Olha lá Ó que frente, malandro Que isso, véi A Honda demorou Mas fez uma corrida Nossa, véi Agora sim tem uma concorrente da Honda digna Opa, não De... Da Ninja 300 e da R3 O maior painel dela O painelzinho dela Que show de bola Aqui, ó Tá vendo? Dá pra vocês verem Vai Aparece um CBR, assim Bem na hora que você liga, sabe Ele é todo digital Tem o Shift Light também E tem três modos de pilotagem Três modos de pilotagem Comfort Sport E o Sport Plus Mano, tá que barra Puxa aí, puxa aí Ah, volta, volta, volta É a única Vai ser a única Olha que bengala invertida Com bengala invertida Mexe O freio dela é... A pinça é Nissin Né? Esse aqui deve ser um... Um duzentos e... Duzentos e trinta milímetros, né? É menor Por aí Deve ser mais ou menos isso Não pegou a pista técnica dela ainda É Porque foi lá na Tailândia, né, mano A roda aqui ainda não falou nada Provavelmente essa moto vai demorar Mais ou menos uns... Um ano e meio pra chegar É, um ano e meio pra mais, entendeu? E quando chegar Véi do céu Prepara o bolso Prepara Volta, volta Que vai ser uma facada Não É de lá Isso, mostra aí, ó Aí o motorzinho dela Ó Aqui, ó Vamos lá Vou mostrar pra vocês, ó Então o que acontece? Ela é monoshoque, né? Essa aqui A balança dela é de alumínio O quadro dela Aparentemente parece ser de aço Tubular, né? Que eles falam lá E aqui tá o motor dela O motor de dois cilindros Né? Vai muito louco Mostra só o escapamento agora O escapamento dela eu achei muito massa, véi Peraí, peraí Tá achando aqui Aí, ó O escapamento dela O escapamento dela com duas saídas aqui, ó Estilo Z1000 Estilo Z1000 É, pode crer Estilo Z1000 Z1000 Entendeu? E assim, pra uma moto 250, cara Os caras capricharam Demoraram pra fazer Mas fizeram alguma coisa decente Então vamos lá, Bruno O que que você acha? O que que você acha? Qual que é a sua opinião? Você gostou da moto? Olha, eu vou te falar um negócio, Pedro Em relação a essa moto, cara Eu achei assim que os caras surpreenderam Foi uma moto assim muito bonita Ela tá bem diferente É... O grafismo dela O desenho dela Nossa A linha dela E ela também Se você reparou ali Ela tá seguindo muito A nova R1 Você viu a rabetinha dela? Tá bem lembrando a R1 nova Apesar que não é só a R1, né, velho Porque a ZX10 2017 O G7 agora também Vem com aquelas entradas Assim Que fica perto do banco Sabe? Sim, sim Ah, tem uma foto aí Mostra aí Tem uma foto aí Deixa eu ver Deixa eu ver É... Do banco dela assim Sabe? Se você consegue ver A entrada de ar Olha lá É a nova tendência É essa agora Tá vendo? Olha lá Olha lá Da hora, hein Nossa, mano Louco demais essa moto, velho E aí, mas me dizer O que que você acha? Ah, eu achei que ficou Foda pra caralho Nossa, ficou top, mano Top Design dela Destruiu qualquer uma Eu assim Você sabe que eu sou apaixonado Nessas caras inadinhas Pequenininhas Sou louco numa ninja Sou louco numa R3 R3 aqui, ó Bate, bate Mas mano Eu não vi Uma foto Uma moto mais louca De design Que nem essa De uma pequena Depois você manda pro pessoal O like O like não A descrição do vídeo Ah, é Pra vocês ouvirem O barulho da moto também É, e parece que vai ter Alguma coisa diferente No cilindro dela Ela não vai ser igual Parece que vai ser Não um crossplane Assim, sabe Mas se vocês lembrarem Do CBR450 Antigamente Que era duas de entrada Duas válvulas de entrada E uma de saída Que dava aquele barulho Todo diferente pra ela Parecia até um quatro cilindros Acho que é mais ou menos assim Porque no vídeo Porque no vídeo que a gente viu Barulho Louco, velho Louco, louco Muito com barulho Agora vamos lá A gente já falou Do design da moto Louco Tecnologia, velho Chegou arrebentando Dois pés na porta Aí, pá Já meteu O bengala invertida Já Três modos De pilotagem Quer dizer Até hoje Nenhuma 250 Tem Essas especificações Que essa motinha Veio Entendeu Então quer dizer Os caras A Honda Tipo assim Demorou pra lançar E quando lançou Aquela 250 Antiga Foi uma merda Uma bosta Aquela 250 Ela foi uma moto Assim Ela tinha Era assim O mercado dela Tipo assim Ela não foi muito bem vista Aqui no Brasil Aí foi na hora que a Kawasaki lançou A ninjinha 250 Top Depois de um bom tempo Veio a Yamaha R3 E aí depois disso A Honda ter tomado na cara Ela resolveu fazer um É Porque aquela 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 primeira CBR 250 Ela era Feita baseada Naquela moto lá VRF Ah sim Não sei se é VRF Eu acho que é aquela Que é grande É VRF É aquela que não tem É negócio assim Enfim Mas enfim Agora essa moto Ela chegou com tecnologia A gente não sabe Lá na Tailândia Ela vai ser lançada 250 Mas estão dizendo Que vai vir 350 Aqui pro Brasil Provavelmente Ela vai vir na mesma Mesma cilindrada Que a R3 Provavelmente Se for 350 O bagulho não é pra caralho Tem R3 aí Dando um 99 Isso aí Vai vir com uns 45 cavalos Se ela vier 350 Vamos ver E uns 3,3 kg De torque Vai ficar bom Mas a moto ficou muito louca Eu achei massa Aí que tá o problema Se você coloca Bengala invertida Tecnologia Umas peças com fibra de carbono Caralho é 4 O que acontece Que preço Aqui no Brasil Vai custar É 30 mil Sério Cara pra caralho Ah e vamos falar Já que a gente tá falando De valores e preço Teve um inscrito Nosso que perguntou Qual que foi o valor Que eu paguei na minha É mas não fala Não fala Que isso vai ser pra outro vídeo Pelo amor de Deus Não fala A gente vai gravar aqui Vamos colocar Todo dia vai sair um vídeo Então provavelmente Esse vai ser o próximo vídeo Que a gente vai fazer com ela Então a gente vai num lugar Bem da hora assim Deixar ela estacionada Vai ficar falando com ela E tal A gente tá procurando Uma GoPro aí Se alguém souber De uma GoPro aqui Ribeirão Preto Dá uma força aí Dá uma força aí Fazendo nossos vídeos aí Ah falando isso Eu tava pensando aqui Tem um pessoal Que tá fazendo Uma ligação aí Dessa CBR Com a moto Que o Fabinho Vai ganhar Eu não sei se você chegou A ver o vídeo dele Ah é sim Imagina se essa Com a moto Que o Fabinho For ganhar hein mano Eu acho que não é a Hornet É Eu acho que não é a Hornet 800 não Não Primeiro assim gente A Hornet 800 Ela não existe Aquilo que eles colocaram Na internet Foi só uma prévia Dessa 600 que lançou É Não era a Hornet Eles só fizeram essa montagem Aí pra falar Que ó Vai lançar uma Hornet Mas não Então vocês podem ficar tranquilos Que Hornet 800 não tem Então Bom Eu acho que por enquanto Não vai sair Porque geralmente é assim Quando você vai lançar uma moto Nunca é tapa Tapa na cara assim Sabe Da mais moto mundial Né Bruno É Ela vai Demora um pouco Ela é lançada E tem o conceito Igual com a CCBR aí Já fazia uns anos Que eles estavam comentando Dessa moto né Com certeza Então mas assim É isso aí Então tem gente Que tá associando isso Achando que o Fabinho Vai pegar uma Uma dessa Você fazia uns testes Não não Mas eu posso te fazer A certeza que eu acho Que não vai não Porque aqui no Brasil Ela ainda não tem Uma previsão de ser lançada Então a Honda Eu não sei que ela faça Alguma treta E trazer essa moto pra cá Eu acho que ela não vai não Pode ser Pode ser outra moto Pode ser outra moto Ou uma Hornet Ou uma CBR Eu não sei Alguma moto aí Que eles lançaram agora Que já vai ser lançada Nas concessionárias Que eles podem Falar assim Não Pode ser aquela CB Aquela Hornet 190 Que lançou lá na Tailândia também Não Tudo lança lá na Tailândia Nada lança Ou se não Ou se não sabe que moto Que eles podem também colocar Essa nova linha da 500 Que veio pro mercado Nossa Tá da hora também Pode ser Tá massa Então quer dizer Eu não sei É isso aí Mas é isso aí galera Então se vocês gostaram Do vídeo Desse estilo de vídeo É como se fosse O News Do mundo das duas rodas Quem assiste aí A Sky A NET Não sei Tem um pessoal lá Do Spot Center Da SPN Que a gente tá aparecendo Eles agora Então vai ser assim A gente vai pegar tópico aí Tu sabe Esse vídeo é descontraído Vai falar bobeira e tal Porque a gente não sabe Nada da moto Ela só foi E a gente vai dar E a gente vai dar A nossa opinião O que a gente achou Da moto Então se tiver Um outro lançamento A gente vai falar também É isso E a gente agradece Se vocês também Derem a opinião De vocês também Então deixa aqui embaixo No comentário Você coloca lá Dá o like Óbvio Ajuda a gente Chegar aos 10 mil Lógico Pra gente poder Combrar a GoPro É lógico Claro Mas enfim E deixa seu comentário O que você acha Dessa moto A gente mostrou Umas fotos aí Pra vocês Mandem assunto Pra gente também É verdade A gente faz uns vídeos Com vocês Escolherem Pra semana Ou pro dia Mas beleza Então gente Falou Tchau